Então vamos começar mais um vídeo de notas de atualização aqui em Sunset Awakening, novo Cosmo, nós teremos aí também no game, teremos um novo PvP Mili essa semana e vou mostrar pra vocês todas as novidades que chegará essa semana no servidor global. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM e bora! Então teremos aí a invocação temática do Saga... Sapuri, né? A gente já tem aí vários vídeos dele aí no canal, vou deixar a review dele nos cartas também, né? Um vídeo aí com um guia completinho aí de vantagens e desvantagens, defeitos, qualidades, dicas para você, caso você ainda não viu minha review e gostaria de ver, deixarei nos cartas, beleza? Então vamos lá, obviamente não se juntará a pool de invocações e tal, teremos o evento Caçador ao Tesouro, né? Deve ser o mesmo evento mensal de sempre, sem nenhuma novidade, dura até domingo também, vamos ver se eles não esquecerão desta vez de colocar lá na troca limitada, né? Que às vezes acontece, mas enfim, teremos também o segredo de PAMI, eu estou hypado para que seja do Yoga Divino, afinal de contas, meu Yoga Divino falta uma peça, então se vir o segredo de PAMI aí, talvez eu fecho o Yoga, mas a gente vai descobrir isso amanhã, quais seriam a rotação, ou aguardo o dia 22 e guardo as minhas chaves também, né? Para fechar o Yoga, porque o Yoga vai vir lá na peça, um negócio com seleção, estou ainda a pensar, teremos a bênção do renascimento, o evento de criar Cosmos, né? De amanhã até domingo, teremos um novo Cosmos, Frozen Leaf, o Frozen Leaf, estou aqui com o servidor chinês aberto, é um Cosmos azul, tá? Ele, vamos ver aqui o que ele vai dar, ele vai dar acerto de status, né? Eu tinha postado mês passado que eles iriam lançar dois Cosmos de acerto de status, e lançou o primeiro Cosmos de acerto de status, tá? E eu fiz uma análise dele também, eu vou mostrar para vocês aí no final do vídeo, qual que é o vídeo, para caso vocês queiram ver qual que é o outro Cosmos, que é um amarelo também, de acerto de status, E avalio conforme o meta atual, para quem que eles são vantajosos, mas aqui inicialmente chama mais atenção em galera que não tem Speed, tipo Camus Divino, formação de gelo, né? Tem Speed, que seria interessante, ou time de XUMMM, Caim, time Nento, também que precisa de acerto de status, tá certo? O próximo evento aqui é o PVP Melis Ciberia, que estará disponível aí no final de semana, né? Sábado e domingo, é um PVP, eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a regra desse PVP também, E eu devo fazer o vídeo do PVP também, jogando à tarde, o vídeo deve sair aí no finalzinho da tarde, lá para umas 5 da tarde do sábado, se eu conseguir fazer, beleza? Então, quem quiser conferir aí as gameplays também, que eu sempre recomendo jogar mais para o finalzinho do dia também, se tiver disponibilidade, Porque aí a galera que gosta de PVP, vai jogar essa hora do PVP Melis, vão ficar ruxando do Aero Galácticos, duas às três, e chegou o PVP Melis, vão ruxar lá o PVP Melis também, Ou depois das quatro, né? Deu quatro horas, acabou o Aero Galácticos e vão ruxar o Sibéria, né? Então, fica ali, espera essa galerinha aí que ruxa, gastar seus bilhetinhos, para você talvez pegar a galera que não é tão ruxador de PVP também, né? A menos que você tenha uma conta aí bem forte. Então, vamos lá. Então, esse aí vai ser o PVP Melis, teremos o presente Black Friday, isso aqui, se eu não me engano, é Patreon também, né? Black Friday, é, venda, então, não acho que vai ser, é, free to play. Então, temos aqui um evento, né, exclusivo para Patreon, o restante é, né, balanceado assim. Os eventos, ainda teremos a troca limitada, teremos ainda a restituição de armadura, né, do, do segredo de Pami, teremos o modo história do Saga Sapuri, então, tem muito mais evento aqui do que aparece se você ler. Parece também a boca, mas temos esses três eventos que vai chegar aí também, a mágica troca limitada, o modo história do Saga Sapuri e também a restituição de armadura. E também teremos o PVP Melis, que é uma das melhores recompensas, estamos também na semana do Gato da Fortuna, que inclusive, deixa eu rodar aqui o meu Gato da Fortuna com vocês. Será que vai dar sorte? Será que não? E aí, depois, eu vou mostrar a enquete para vocês também, referente, ah, não, Gato da Fortuna está lá no servidor global, né, então, hippie demais. Depois eu vejo isso aí. É, em outro vídeo, em outro vídeo, talvez no vídeo de amanhã eu faça, ou no vídeo de hoje à noite também. Então, vamos mostrar aqui os vídeos. Ó, então, saiu hoje de manhã, né, a apresentação do Verônica e também, talvez uma imagem do novo personagem, Cavaleiro Ai, que vai ser lançado. Comenta aí quem que vocês acham que vai ser esse, talvez seja o vídeo da noite hoje. Lembrando que eu não sei se essa imagem aqui é oficial ou não, mas o do Money Gold e o do Saga Sapuri, não sai... Ó, o do Money Gold, ele estava duvidoso, né, ele não saiu em nenhuma... Não saiu no Bilibiri, e aí, gente, e mesmo assim, era o Money Gold. O do Saga Sapuri tinha um efeitinho, né, lá do Kiki, com a mãozinha roxa, que deu um easter egg, assim, referente a ele, mas o Money Gold saiu, assim, do nada, não saiu do Bilibiri e era o Money Gold. Então, não sei se isso é verdade, mas vamos brincar de teorizar em cima desses? Então, teoriza aí, galera, nos comentários. Talvez eu teorize com vocês também, baseando nos seus comentários quem é o próximo Cavaleiro. Então, teremos aqui o PVP Milisibéria, tá? Qual que é a regrinha? O ambiente inóspito estimula o desenvolvimento do potencial dos Cavaleiros. Neste modo de jogo, sempre que um Cavaleiro eliminar um inimigo, recebe um aumento permanente de 20% de dano de ataque, e quanto de ataque cósmico também aumenta, né? Eliminar alguém, mais 20% de dano. Então, é um PVP Milisibéria normalzinho, né, que tem como efeito adicional a partir do momento que um DPS eliminar alguém, vai causar muito mais dano. O Shura aqui deve imitar muito também, imagino eu, né, que é um personagem que elimina aí com uma certa facilidade, tá certo? E seria isso, né? Se vocês quiserem ver esse PVP Milisibéria, eu vou deixar o vídeo no Oscar juntamente com esse daqui, se vocês quiserem ver, né, a apresentação da Verônica. Também temos aí o novo Cosmo, né, o vídeo que eu apresentei aqui, os novos Cosmos. Então, foi lançado o azul, vai ser lançado o azul amanhã, e o amarelo ainda não chegou nem no chinês o amarelo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se já chegou no chinês o amarelo. É, o amarelo chegou no chinês, que é de acerto de status. Tá aqui. Então, aqui lá, eu vou fazer um comparativo com os outros Cosmos de acerto de status que nós temos atualmente. Se vocês quiserem ver esse comparativo, dá uma seguida lá nos cards também, tá certo? E a review do nosso Saga Sapuri, beleza? E agora, vamos ver como é que tá o hype do Saga Sapuri. Tá melhor do que o do Manigold? Vamos dar uma conferida aqui nas enquetes do canal. Então, beleza. Voltando aqui há sete dias atrás, tá? Antes que eu comente aqui as várias enquetes que eu fiz, não esqueça de deixar aquela moral, galera. Com like, inscrição, pô. Ajuda aí o canal do NEM a crescer um pouquinho mais também. E hoje, talvez, vai ter live à tarde, tá? Não tenho certeza se eu vou conseguir fazer, mas se tiver, link na descrição da live dos S4 de Duelos Galácticos. Então, bora lá. Aqui, era antes do nerf do Manigold, pra vocês terem uma noção, tá? A galera tava mais hypada com o Manigold do que com o nosso Saga Sapuri. E aí, depois eu postei aqui qual que era o hype dos escorpiões. Sempre a Saga Clássica vence, né? E depois o Lost Canvas. Então, fica aí o Ecarlet e a Sony. Sendo que o ND poucas pessoas conhecem. E o Omega, muita gente tem ódio, né? Eu sou fã da Sony. Eu acho ela mais estilosa que os cavaleiros. Hip, então, TLC e Milo venceram aí. Também postei aqui qual que é o cavaleiro que vocês teriam mais interesse em ver aqui no game. E o Ike de Leão, né? Dos quatro que estão perdentes. Venceu. E o menos querido, que era o que eu votei, inclusive. Poxa, tô ruim aí, hein? Sou bem de longe da massa, né? Da maioria. E o Ike de Aquário, né? Que foi o... Que eu sou fã aqui. É o menos votado. Depois tivemos aqui qual o Shun que mais impactou a galera, né? E foi o Shun Divino, que eu acredito que vai ser todas as enquetes se lançar aqui as versões divinas. Vai ganhar? Eu acho que... Eu não sei se é por causa da beleza, porque... Ele não faz quase nada com o Armador Divino no... Na história e tal, né? No game pode ter marcado mais, né? Porque as versões demais aqui é tosca. As que nem existem aqui, mas enfim. É... Aqui já é o buff que o Money Gold recebeu, né? Quer dizer, a versão final dele já apresentando aqui. E a galera tá com 63%. E se a gente voltar aqui, tava com 63%. Tipo, parece ter que a mesma galera que botou 2 mil votos aqui. Vamos ver quantos votos que teve aqui. 853%, mas deu a mesma quantidade. Porque a outra enquete é a mais antiga, né? Essa aqui é de sábado, a outra foi, sei lá, tipo, segunda-feira. Então, incrível. Deu a mesma quantidade. Então a galera tá muito hypada mesmo com o Money Gold. E é isso, galera. Galera, eu acho o Saga e Sapuri mais interessante. Inclusive, eu postei o vídeo aqui, né? Do Saga versus o Money Gold. Eu mostrei o porquê que eu acho que o Saga e Sapuri deve ser melhor ou mais jogável do que o Money Gold, mas isso não descarta que o Money Gold é um personagem bom também. Quem tiver oportunidade de pegar os dois vale super a pena. Mas quem quiser esquipar um pra deixar um dos dois 5, 5, 5, 5 Talvez lá pode abrir um pouquinho mais a sua mente Mas é isso galera, esse foi o vídeo de hoje As informações de hoje, comenta aí O que vocês acham que vai ser referente Ao easter egg também, tá Que eu estou curioso em saber E se tiver uns comentários bacanas Eu começo a teorizar com vocês também Então é isso, vou ficando por aqui E claro, nos vemos no próximo vídeo Ou na live, que se rolar hoje à tarde Vai ter também no Youtube E lá na Twitch, valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho